Fala aí, magiquinha, pranchinha, do surf, meu irmãozinho, Ralf, professor Ralf, certo? Professor, ruim de bola pra caramba, esse péssimo surfista também, me desafiou, falou tipo, ó, duvido você fazer uma prancha sumir, e eu vou tentar, mas vai ser difícil. Por quê? Essa prancha aqui faz tempo que eu não uso, os amigos que viajaram comigo sabem qual que é, vamos até abrir ela aqui, ó, é mais linda essa pranchinha aqui, uma Bushman 6.5, essa prancha aqui eu peguei alta zona pra pôr aí, ó, aqui, ó, com ala, né? E aí eu não gosto, né, Ralfão? Ralfão, meu irmão, na época da Taja, então eu tô te devendo uma, abraço aí pra galera da Taja. Vamos tentar, Ralfão, eu não gosto de mágica com objeto grande, por quê? Porque eu preciso de assistente, preciso de alguém pra me ajudar, lá, 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 porque, né, a gente precisa correr, precisa fazer uma série de técnicas que eu não vou revelar muito agora, mas sozinho é muito mais difícil. Por isso que eu gosto de mágica de primeiro plano, mágica com objeto pessoal, assim que você consegue, né, usar no dia a dia qualquer objeto e é muito mais fácil pra fazer. Então eu falei pra caralho, vamos tentar fazer minha Bushman from Hawaii sumir. Tá vendo? Se eu tivesse um assistente aqui, seria muito mais fácil. Daí eu segurava do outro lado aqui, a gente tinha mais espaço. Mas vamos tentar. Certo, Ralfão? Ó. Será que a gente vai conseguir fazer esta pranchinha? Sui! Vamos lá, dois, duas, e dou-lhe... Três... Depois eu avançar... E... Ó lá, mano. Tchau, Tchau! Salve, Ralfão! Será que foi? Você comenta aí! Fui! Você faz... Obrigado.